O MUNDO DA HELLO KIT HELLO KIT Oiê! Puxa, Hello Kitty, que pena que suas férias acabaram. Que nada! Eu adoro vir pra escola estudar e encontrar os meus amigos. É verdade, isso é muito bom mesmo. Mas, e qual é a sua matéria favorita, Hello Kitty? Minhas matérias favoritas são inglês, música e arte. Mas e dessas? Qual é a sua favorita? Ah, eu gosto de todas. Não consigo escolher uma só. Hora de ir pra aula, Hello Kitty. Eu adoro aprender coisas novas. Boas aulas, Hello Kitty. Boas aulas, 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 Boas a